Fala com o Lime Canjana! Atenção Brasil, atenção Brasil, estamos hoje aqui em Lisboa! Atenção Brasil! 1 2 4 4 4 5 5 6 8 9 9 9 10 10 10 11 Respeita! Respeita! Por tudo que ela tenha feito na tua vida, agradeça o teu marido, o teu amigo, o teu pai, a tua mãe É tempo de agradecer É tempo de agradecer, quem crê em Jesus Cristo, bota a mãozinha pra cima dele Se ela é por nós, quem será contra nós? Ninguém É isso Manda nisso cada minuto O que ela vai por nós?